Hello babies, como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais matemática? Hoje nós vamos analisar a área do quadrado. Bem facinho, e você vai perceber que você vai analisar tudo com essa técnica. Olha só, tomando um quadrado de um centímetro de lado com unidade medida de superfície, observamos que a área do quadrado de lados que medem 3 centímetros é igual a 9 centímetros quadrados. Ou seja, 3 centímetros vezes 3 centímetros, observe a figura a seguir. Por exemplo, vou dar uma dica. Eu estou com esse dado aqui na mão. O dado é um cubo, uma figura geométrica, um sólido geométrico. Mas as suas faces são quadradas, então você vai ver agora somente a face do cubo. Certo? Beleza. Como é que eu vou calcular a área, essa parte aqui do cubo, do quadrado, no caso, né? Eu vou calcular, por exemplo, digamos que essa aresta, né, ó, vértice e aresta, que é essa quina, como a gente chama, ela mede 3 centímetros. Certo? Qual é a característica do quadrado? Todos os lados do quadrado têm a mesma medida, por isso que é um quadrado. Quando não tem a mesma medida, é qualquer quadrilátero, mas ele não é quadrado. Então, ele levou o nome de quadrado, significa que cada lado dele tem a mesma medida. Se aqui tiver 5 centímetros, aqui tem 5 centímetros, tem 5, tem 5. Se aqui tiver 2 centímetros, aqui tem 2 centímetros, aqui tem 2 e aqui tem 2. E assim sucessivamente. Então, digamos que aqui tem 3 centímetros, igual do livro. E nessa lateral, ou qualquer outra, também tem 3 centímetros. Como é que eu calculo a área dessa figura? Eu vou calcular altura vezes base. Sempre. Eu vou pegar duas medidas desse quadrado. Quais são? Base ou comprimento vezes altura. Sempre. Uma vezes outra. Para eu poder calcular a área do quadrado, eu vou calcular a medida de base ou comprimento vezes a altura. Beleza? Show de bola? Aí eu vou sempre ter a área de qualquer objeto, que seja nesse formato. Um retângulo ou um quadrado. Beleza? Entenderam? Show de bola. Tirili, quanto é que fica? 9 centímetros quadrados. Por que quadrados? Porque você está medindo a área, que é a medida de superfície do objeto. Beleza? Show de bola? Olha só mais. Tá vendo aqui? Vou mexer com o mouse, tá gente? Vou ficar caladinha por um tempo para poder não falhar a minha voz, tá? Tá vendo? A altura vezes base ou largura ou comprimento. Tanto faz, tá? Beleza? Tanto faz. A área do quadrado é igual ao produto, que é o resultado da multiplicação, de duas, né? das suas medidas, dos seus lados. Como a área do quadrado, no caso, o perímetro do quadrado, né? É a soma das medidas de cada lado, a área é a multiplicação de pelo menos duas dessas medidas. Beleza? Vai vir mais coisa por aí, gente. A gente precisa aprender esse básico, tá? Certo? Aí agora mais atividade, ó. Vou só dar um refresco aqui, tá? Determinhar a área das figuras em centímetro quadrado. Ou seja, tudo em centímetro. Ele está aí dizendo quanto é que mede cada tracinho desse, cada aresta. Então, a base ou comprimento ou largura, tanto faz como você chame, tem cinco centímetros. E a altura tem cinco centímetros. O que é que você vai fazer? Esse vezes esse. Então, cinco vezes cinco. Tanto faz. Lembra na multiplicação? Se você faz de um para o outro, ou outro para um. Tanto faz. Então, olha só aqui um lindazinho. A área do quadrado é quatro vezes quatro. Quanto é quatro vezes quatro? Você coloque aí em centímetro quadrado. Combinado? Agora, olha só. Isso aí é só para confundir você. Se é um quadrado, é óbvio que todos os lados, cada um mede oito. Se é um quadrado, é óbvio que cada um dos lados do B vai valer vinte. Mas como é que eu vou calcular somente a área? Só calculo duas medidas. A de baixo e subindo. Só o Lzinho. Base e altura. Somente. Beleza? Show de bola? Pois? Fica aí, hein? Faz essa atividade aí que depois a gente corrige ela direitinho. Tá, beleza? Até mais. Tchau, tchau.